Olha gente, aquela luz ali, é uma luz que tá caindo, esse marado, que podia ver isso aí? Eu não sei, uma nave especial, é lá, ó, a torre, é? Não, não é torre não, é uma luz, não sei, parece aqueles corredinhos, é aquela luz lá, tá sempre no mesmo local. Não, gente, isso não é torre, não tá vendo alguma coisa embaixo? Olha, piscando, piscou, porque passou entre esse porte aí, ó. Não, que luz é essa aí? Oi, rapaz. Não, é aquela luz lá, ó. Tipo aqueles coisas que passam na torre não. Olha, gente, tá muito forte, ó, onde que é o zoom, Carol? É o menino, isso aí tá aparecendo. Isso aí é na tela assim, ó, estica assim, ó. E Carol, presta atenção no trance do meu irmão. Eu tô passando. Lá em cima, gente, é uma luz. Isso aí tá aparecendo aqueles corredinhos, deixa a terra achar. É, gente, é uma luz, é coisa. É o easter egg. Olha, gente, é uma luz, é uma luz. Eu nunca vi isso na minha vida, gente. É uma luz. Não é um avião, não. Não é um avião e não, é uma torre, não é? Como é o nome disso daí que passa ninguém? O OVNI, o OVNI. É o OVNI, é um OVNI. O nome, é nave espacial, é OVNI. Gente, isso aí tá malucido. Olha aí, ó. Vocês tão vendo que é estranho? É tipo uma... Olha aí, ó, tá piscando. É aqueles bichos aqui. É um negócio piscando mal, tá vendo? Olha aí, ó. Olha do lado, tu tá vendo? Que tá piscando? Tipo um avião. Tô. Olha, ele tá mais baixo, olha. E o aeroporto não é nem pra cá. Não é avião, não. Não é avião, por quê? É as bichas que tem estrelas, tá reestrelas. Carol, acelera, Carol. É uma nave. Acelera, Carol. Acelera, bora, bora, bora. Mas a gente vai gravar. É um avião. Será que ele tá subindo agora? É um avião. É um avião. Desse jeito redondo. Ele achava de ter subido, José. Olha aí, ó. Ih, rapaz. Ele tá parado aí, ó. Ele tá parado. Pera aí. Abaixa aqui o vidro, minha irmã. Pera aí, mamãe. É, mamãe. Mamãe. Mamãe, é uma nave. Gente, é estranho. É uma nave. Gente, olha a luz que ela tá botando. Pera aí, tá parado, gente. Eu nunca olhei isso. E tá botando uma luz. É um avião, não. É um avião parado. O avião tá parado. Filme sem direita. Para aí, para. Para cá. É um avião parado. De brinquedo, pô. De brinquedo, é muito grande.